A Capitania dos Portos de Sergipe abriu as comemorações da Semana da Pátria 2017. A convite do comandante da instituição, capitão de fragata João Batista Barbosa, o líder no Congresso Nacional, André Moura, participou das cerimônias, recebeu honrarias especiais da Marinha, ouviu pleito pela liberação de verbas para o programa Forças no Esporte e participou de um café da manhã com oficiais da corporação. Bom, a gente recebeu o deputado aqui com muita satisfação, ele é da casa aqui de Sergipe, um congraçamento, um café da manhã, um bate-papo, reativar os relacionamentos aqui, nos colocamos à disposição do deputado também, agradecemos todo o apoio que ele tem prestado para a gente. Então foi uma forma de realmente agradecer essa atividade que ele nos apoia aqui em Sergipe, um estado natal dele, então para a gente foi muito importante poder recebê-lo aqui e agradecemos mais uma vez o apoio. E aí